Também integrando uma coisa que foi falada, que é a relação de Agni e Ojas, né? Que aí ele vai prejudicando a Agni e aí prejudica toda a formação do resto. Sim. Então, por que o Agni vai ficar prejudicado quando a gente está nesse processo de Ojas? De destruição do Ojas? Porque o Ojas é um cinto de segurança, ele é um estado harmonioso do plasma. Essa definição é uma definição... O Ojas é um estado harmonioso de funcionamento do plasma, o Rassadato. O que isso significa? O Rassadato é a base do oceano da existência metabólica. Ok? Quando esse plasma, ele fica forte, bem nutrido, sabe? Ou está com a bochechinha assim, bem robusta. O que acontece? Se eventualmente não tiver um almoço ali ou qualquer coisa assim, não vai ser um grande problema. Mas em relação ao capo pitivata. O capo pitivata, eles se movem do corpo metabólico para o tubo metabólico. Quando a gente voltar no próximo bloco, a gente... Na primeira sessão, a gente vai falar sobre costa, que é uma definição mais específica do tubo metabólico. Esse translado da casa para o escritório, do escritório para a casa, é o que a gente vai chamar de corpo metabólico para o tubo metabólico, tubo metabólico para o corpo metabólico. Esse translado, gente, M, não é um translado trivial. Tem uma balsa no caminho. Não sei se vocês já viveram em alguma condição que, tipo, dependia de uma balsa. Mas se você tem um carro e você tem que atravessar de balsa aquele rio ou qualquer coisa, se a balsa não funcionar, você está mal. Porque provavelmente o tamanho da volta que você vai ter que dar. Para chegar do outro lado, onde a balsa estava fazendo, você ia falar, nossa, vou levar umas três horas para fazer aquilo que no geral eu fazia em 20, 30 minutos. Ok? Então, esse processo de transição, ele depende do como que teus resíduos metabólicos estão sendo suficientemente excretados. Se seus resíduos metabólicos não estão suficientemente excretados, eles vão retrocontaminar o seu plasma. Isso é muito importante, gente. Dentro da nossa escola aqui, o início do processo de doença não acontece porque você comeu uma coisa errada. O início do processo de doença acontece porque você não excretou os malas adequadamente. Isso é uma visão que, pelo que eu conheço de Ayurveda, vocês não vão ver ela em nenhum outro lugar. Se vocês vão concordar com ela ou não, fica a critério de vocês, mas é uma visão. E aí vocês veem se faz sentido ou não. Ok? Então, antes do Agni ficar deturpado, antes dele ficar a vixama, a tixna ou ele ficar a manda, o plasma se torna desfuncional. E por que o plasma se torna desfuncional? Porque o processo de evacuação dessas excretas não está sendo feita de uma forma adequada. Porque a pressão metabólica de retorno, que a gente já conversou, não está funcionando de uma maneira direta. Mas também porque o corpo está, de alguma forma, no caso de uma situação de estresse, fazendo com que esses resíduos metabólicos sejam atacados em busca de prana. Já é uma ação de esforço do próprio corpo sobre os malas, sobre os resíduos metabólicos. Então, anota aí que essa frase é uma frase importante. É porque os resíduos metabólicos se tornam desfuncionais que o plasma se torna desfuncional. E é porque o plasma se torna desfuncional que a transição do capa pitivata do corpo metabólico para o tubo metabólico se torna desfuncional. E é porque essa transição Do capa vitivata do corpo metabólico Para o tubo metabólico se torna disfuncional Aí sim, finalmente chegamos Que o agne se torna disfuncional Então o que a gente vai ver de Ayurveda na média É do tipo assim, ah, eu comi um negócio Que perturbou o meu pita Ok? O meu agne ficou troncho E aí eu comecei a ter ama Não é assim que vocês conhecem Um processo de adoecimento Ayurvedic Sempre o problema é porque você comeu um treco errado O agne não funcionou E você depois começou a ficar com vata pita e capa disfuncional Ok? Só que do ponto de vista Ayurvedic Cadê o conceito de odias nessa frase? Ok? Porque se você está com o odias suficientemente funcional O agne vai tomar aquela porrada Vai falar para aquela comida calar a boca Para não encher o saco Que ela tem que ser digerida e cala a boca Não enche o saco, quero dizer Um agne quando ele está com uma qualidade muito elaborada do músico O capa pita e vata Por mais que o instrumento esteja relativamente desafinado O músico consegue reafinar o sistema O músico consegue fazer com que aquilo dali Que está meio que desafinado Se torne funcional E quem é que faz com que esse músico esteja decente ou não? É o odias Por que o odias é essa pessoa? Porque ele mantém a integridade do plasma Gente, o Ayurveda, de um ponto de vista fundamental É manter a integridade do plasma Por isso que a grande ciência do Ayurveda Não se chama Pantyakarma A grande ciência do Ayurveda Se chama Arasayana A ciência de restaurar o plasma Você só envelhece Porque o teu raça envelhece Quando o teu raça não envelhece Você não envelhece Faz algum sentido? Algum comentário? As suas analogias são ótimas Ganham doze coraçãozinhos Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manda o nosso Um namo bhagavate Vasudevāyadhamvantarayamritakalashahstāyam Sarvamaya vinashanāyam E manda o nosso